Música Isso é incrível. Ele tem um cachorro Ele tem um cachorro É que ele tá com a torre Olha aí As a torre Parece que é o que é isso Parece que é um cachorro É legal Parece que é muito bacana É muito legal É muito legal A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.